Meu nome é Ferris, eu e minha irmã Wimrys nunca entendemos porque as pessoas nos olham de maneira diferente, mas aprendemos algo, se ninguém nos quer, então eles não nos merecem. Oh, essas bolsas são tão ano 2018, você está tão certo, que eu sei que eu estou certo. Querem comer alguma coisa? Estou morrendo de fome. Claro, eu estou com muita fome também. Cara, eu tenho que dizer que esse lugar é maravilhoso. Você também não acha, irmão? A decoração aqui é muito bem feita, e a comida parece feita profissionalmente. Podemos apenas comer, por favor? Ok. Por que você parou, Ferris? Você está seriamente apaixonado por um estranho agora. Mas ele é muito fofo. Sim, realmente fora do seu alcance. Eu não poderia me importar menos. Agora sim, me dá licença, eu vou falar com aquele gracinha. Licença? Licença, eu sinto muito se te atrapalhei, mas te vi de longe, e só queria dizer que você é muito fofo. Obrigado. Tudo bem se eu puder conversar um pouco com você, eu só quero te conhecer. Com certeza, menino bonito. Por que está demorando tanto? Até ganhei uma bolsa nova para mostrar o Ferris. Eu vou encontrá-los. Emeris, qual é o problema? Eu estava conversando com o Miles. Vocês estavam falando demais. Emeris, você está com ciúmes? Não estou. Está bem, Emeris. Só fica quieto, Ferris. Você não entendeu, Ferris? Eu só quero que você fique calado e não me obstrua. Você está me obstruindo, eu não gosto disso, você está muito chato. Você não entendeu? Entenda, por favor. E é por isso que não te deixe ir para o baile de favela. Emeris, por favor, acalme-se. Você está fazendo uma cena. Desculpe, eu exagerei. Está tudo bem, mas ele já se foi. Está feliz? Muito mesmo. Que tal eu comprar um batom novo para compensar o problema que causei? Você me conhece tão bem. Claro, agora se apresse. Ferris, posso entrar? Sim, apenas o segundo. Já pode entrar. Você precisa de algo? Não, eu só queria checar você. Tudo bem? Eu realmente sinto falta do Miles. Eu sinto muito por mais cedo. Por arruinar suas chances. Podemos voltar ao shopping se você quiser. Isso seria maravilhoso. Eu encontrei. Licença? Oh, oh, Ferris. É ótimo vendo novamente. Estou feliz que você lembrou de mim. Tenho que dizer que você é um cara muito doce, Miles. E eu estava me perguntando se você poderia fazer um favor para mim. Qual favor? Talvez pudéssemos passar um dia inteiro juntos. Claro. Existe algum lugar em que você quer ir? Não tenho certeza, Miles. Eu conheço o lugar. Tudo bem. Eu vou te mostrar ao redor. Eu e Miles nos divertimos muito. E em breve, Emerge também vai. O que passa contigo? Eu acabei de ver a garota mais bonita que já vi. Eu vou tentar encontrá-la. Eu quero te agradecer, Miles. Por passar esse tempo comigo. Com um rosto bonito como o seu, como poderia resistir? Apenas me beijar logo. Por que você está rindo? Tem batom no seu rosto. Meu nome é Emerge. Normalmente sou visto como rua de malcriado. Mas eu e meu irmão Ferris prometemos um ao outro. Não importa quantas vezes lutamos. Sempre tentaremos ficar juntos. Apresentando... Maquiagem de garoto. Ele estava aqui há segundos atrás. Você não pode negar isso, Miles. Eu também. Eu quero teu beijo, mas não em público. Ferris, o que é isso? Eu saí para encontrar a garota dos meus sonhos. Só para descobrir que você está dando os amassos com Miles. Ferris, estamos em um shopping, não num clube. Há crianças aqui. É, sinto muito. É que ele é muito fofo. Vamos para casa agora. Bem-vindo ao meu quarto. Eu gosto disso. Minhas desculpas por deixar esse batom no seu rosto. Não se desculpe, Ferris. Está tudo bem. Ainda bem que eu tenho lenços umedecidos. Então, você vai passar a noite aqui? Porque está muito escuro. Então, provavelmente, vou ficar... Eu te amo, Ferris. Miles! Desculpe por gritar. Podemos dormir juntos? Qualquer coisa por você, menino bonito. Ferris, acorda. Pare de abraçar seu namorado e venha aqui. Meu Deus, Emris. Você é um porre às vezes. Miles, acorda. Bom dia, lindo. Você dormiu bem? Foi realmente bom. É muito bom ouvir isso. E também, meu irmão Emris quer te perguntar uma coisa. Você pode vir comigo se quiser. Claro. Você está pronto? Sim. Então, me diga. Por que você me obrigou a acordar tão cedo? É, então. Eu queria ir para o shopping. Tudo bem. Então, vamos lá. Meu! Vocês são tão melosos. Você só está bravo por não ter conhecido alguém ainda. Vamos para algum lugar reservado. Tudo bem. Ótimo. Eles me deixaram. É ela. Ei, espera. O que você quer? Fala logo. Você só está desperdiçando o meu tempo. Qual é o seu nome? É Zária. Eu me pergunto se podemos falar um pouco. Se você não estiver muito ocupada. Claro. Então, você usa esse boné? Eu realmente amo design. Sim, eu não gosto de mostrar meu rosto com frequência. Já que você sabe meu nome, qual é o seu? Meu nome é Amers. Hum, nome fofo. Foi maravilhoso conhecer você, Zária. Mas eu tenho que ir agora. Que tal nos encontrarmos aqui novamente amanhã? É se bom para mim, querido. Eu nem vou perguntar. De qualquer forma, eu encontrei a garota dos meus sonhos. E ela é maravilhosa. Eu até descobri que o nome dela é Zária. Estou muito feliz por você, Amers. Espero que você se dê bem. Por favor, podemos ir embora desse desagunhado. Mai, ousade para mim. Está tudo bem. Apenas relaxe. Está se sentindo um pouco melhor? Sim, muito obrigado, Ferris. Estou começando a ficar impaciente. Sinto muito por te fazer desesperar. Pelo menos você realmente veio. Senão eu ficaria muito decepcionada. Eu me pergunto como você é assim, Bonner. Você está muito desesperado para ver, né? Parece que você tem que conseguir minha confiança. moda. Eu meio que quero saber mais sobre você. Me diga, você tem algo que te... Bem, eu realmente amo moda e cuido do meu irmão. Irmão? Sim, eu tenho um irmão chamado Ferris, mas ele é muito rebelde e sentimental. E você consegue lidar com ele todos os dias? Sim, porque prometemos um ao outro que não importa o quanto lutemos, nós sempre estaremos juntos para proteger um ao outro. Isso é realmente muito fofo. Tive uma ideia. Fala, desembucha. Ok, então eu estava pensando que talvez possamos ir com Ferris e seu namorado. Você não precisa concordar, mas é só uma ideia. Claro, por que não? Beija, 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 beija. Ferris, cala a boca. Beija, 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 beija. E aí E aí E aí